Olá pessoal, aqui é o Dr. Aldo Machado Dutra. Nesse vídeo nós vamos falar sobre intoxicações com metais tóxicos e incrível história de um fazendeiro orgânico que virou depois especialista em mercúrio. Acompanhe esse vídeo e aprenda mais sobre esse assunto. Olá, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já são quase 200 vídeos, eu tenho certeza que você vai achar algum material de grande varia para você e sua família. Então depois de assistir esse vídeo, não esqueça de dar uma explorada no canal que certamente você vai encontrar algum material que vai te ajudar bastante. O vídeo de hoje será sobre metais tóxicos, nós vamos falar sobre esse importante problema de saúde pública que é muito pouco falado por médicos e também aproveitar para falar a incrível história de um médico chamado Christopher Schade, que começou a sua vida profissional como fazendeiro orgânico, aprendeu muitas coisas sobre interação entre vários sistemas biológicos e depois, por uma ironia do destino, acabou virando acadêmico e passou a ser um grande estudioso sobre o metabolismo do mercúrio e também aprendeu sobre formas interessantes de desenvolver medicações naturais para melhorar a intoxicação com metais tóxicos. A história do Dr. Christopher Schade começa, ele cresceu num lar, o pai dele era um grande cientista e ele quando foi crescendo, se tornou um adolescente, passou a ter uma conduta muito de bater de frente com seu pai então ele se afastou do mundo científico por conta desse atrito que teve com o pai e também pelas limitações do pensamento científico para aprender mais sobre as limitações do pensamento científico acesse esse vídeo do card do canto superior direito da sua tela você vai entender melhor porque existe tanto problema no pensamento científico atual muito bem, então Christopher Schade se rebelou contra o seu pai que era um cientista e resolveu então desenvolver um sistema de fazenda orgânica durante esse período que ele foi um fazendeiro orgânico ele aprendeu muito sobre as inter-relações entre os vários sistemas orgânicos e por ironia do destino ele acabou voltando para o mundo acadêmico ele passou a ser um estudioso da mecânica e também da toxicidade do mercúrio e desenvolveu uma empresa chamada Quicksilver Scientific essa empresa, se vocês entrarem no site deles, Quicksilver Scientific.com vocês vão ver os vários produtos de análise clínica de mercúrio que foi desenvolvido e também os produtos baseados em lipossomas, que são gorduras microscópicas para aumentar a absorção de várias substâncias saudáveis para a sua saúde então não deixem de conferir esse link, está na descrição do vídeo o Dr. Christopher Schade desenvolveu uma tecnologia nova para aumentar a absorção do Glutathiona para saber mais sobre Glutathiona, que é um importante sistema detox e antioxidante do nosso organismo assista o vídeo no canto superior direito que vai aparecer aí no card então o Dr. Christopher desenvolveu esse sistema chamado Lipossomal e que permite que a Glutathiona fique dentro de microesferas de gordura e essas microesferas de gordura são absorvidas de uma maneira mais eficiente pelo intestino e chegam aos tecidos alvo sem deteriorar essa Glutathiona porque antigamente, até hoje, se tem produtos no mercado da Glutathiona que você engole e o sistema digestivo vai deteriorar, vai quebrar essa molécula e você não vai conseguir absorver na forma inteira então é muito importante o sistema Lipossomal de absorção porque vai manter essa molécula inteira até ela chegar ao tecido onde ela vai ter o seu efeito biológico então é muito comum você fazer exames de sangue hoje em dia para buscar metais tóxicos e na maioria das vezes não encontrar nada está tudo normal esses exames então a maioria dos médicos pensa que a intoxicação de metais tóxicos é uma coisa rara, é uma coisa muito ocasional que pode acontecer, por exemplo, em decorrência de grandes desastres como foi o caso do desastre Mariana em que uma empresa mineradora despejou grande quantidade de material tóxico no rio e no meio ambiente porém isso acontece no dia a dia também só que a diferença é que no dia a dia você é exposto a pequenas quantidades de vários metais tóxicos que tem efeito cumulativo no seu sangue na verdade eles nem ficam no sangue, eles vão direto para os tecidos, para os seus ossos e param nos tecidos e ossos e lá se acumulam por isso que é muito difícil você encontrar esses metais boiando no seu sangue para fazer um exame que vai mostrar de maneira muito mais fidedigna a quantidade de minerais tóxicos que você tem no seu corpo é importante você fazer um mineralograma que pode ser o salivar pode ser o de cabelo ou de urina mediante um estímulo com um agente quelante chama-se mineralograma da urina com um teste de provocação que vai utilizar então uma substância específica um quelante que pode ser o DMS-A, o DMS-O, o EDTA por exemplo esse agente provocador vai deslocar metais tóxicos dos tecidos em direção ao sangue e em seguida à urina então por essas características que eu acabei de falar das intoxicações no dia a dia, se é de pequena quantidade raramente elas vão ser intoxicações agudas os sintomas são raramente óbvios de intoxicação então você não espere ter sintomas óbvios porque eles raramente estão presentes é muito frequente uma pessoa com sintomas de fadiga crônica ter sintomas desse cansaço permanente por conta de intoxicação de metais então os sintomas de intoxicação são raramente óbvios e é importante que você faça um acompanhamento com o médico que entenda desse tipo de problema já que individualmente esses metais raramente vão causar problemas é acúmulo simultâneo de vários metais tóxicos que vai gerar problemas em um período de tempo estendido já que o acúmulo acontece ao longo de vários anos e os sintomas são muito vários eles são facilmente confundidos com estresse, depressão ou excesso de trabalho algumas pessoas são eficientes no sistema de detox e nunca vão apresentar sintomas outras pessoas podem ser cotadoras de polimorfios ou SNPs são tipos de mutações genéticas que podem favorecer que a pessoa seja intoxicada por metais por uma deficiência de funcionamento do sistema detox do fígado especialmente a glutationa o principal alvo de estrago dos metais tóxicos é a mitocôndria a mitocôndria é a organela celular responsável pela produção de energia no nosso organismo é fundamental para o funcionamento adequado das mitocôndrias que existam enzimas antioxidantes trabalhando da forma adequada e os metais tóxicos tem essa propriedade de afetar essas enzimas antioxidantes fazendo com que elas não funcionem direito e assim a célula produz muito mais radicais livres que não são varridas pelas enzimas antioxidantes e esses radicais livres levam a morte celular outro efeito importante dos metais tóxicos é a alteração de funcionamento das glândulas adrenais que são muito importantes para a produção de hormônios no nosso organismo para saber mais sobre fadiga adrenal assista ao vídeo no canto superior direito da sua tela um dos mecanismos de neurotoxicidade dos neurônios é excesso de excitação pelo sistema do glutamato o excesso desse neurotransmissor chamado glutamato que ele é muito importante para a formação de novas memórias mas se você estiver com excesso de glutamato pode levar ao excesso de infusão de cálcio dentro das células levando à morte celular então o mercúrio que é um dos metais tóxicos também tem um efeito muito parecido com o excesso de glutamato no nosso neurônio isso porque ele inibe uma enzima responsável pela produção desse importante neurotransmissor levando então a deficiência de acetilcolina que é o neurotransmissor da memória várias substâncias tóxicas que estão acumulando ao longo de vários anos no nosso cérebro vão levar a doenças crônico-degenerativas como é o caso da doença de Alzheimer então a doença de Alzheimer tem vários fatores predisponentes um deles é o excesso de açúcar no cérebro por resistência insulínica o chamado diabetes tipo 3 ou seja, você não consegue colocar o açúcar para dentro da célula e sobra açúcar no sangue, nos vasos cerebrais outro fator importante são os metais tóxicos inclusive os metais tóxicos além de levar diretamente à lesão neuronal eles também facilitam muito o aparecimento de infecções crônicas degenerativas e um outro fator também é a deficiência de fatores neurotróficos no cérebro como é o caso do BDNF que ele diminui bastante quando a pessoa não está dormindo o suficiente ou está estressada ou ainda com pouca atividade física a doença de Alzheimer é caracterizada pelo acúmulo de beta-amilóides no cérebro além dos emaranhados neurofibrilares porém para que a doença se desenvolva é necessário que além das placas exista também inflamação crônica nesse cérebro porque existem várias pessoas que têm as placas os beta-amilóides não desenvolvem a demência do Alzheimer enquanto outras pessoas têm poucas placas e acabam desenvolvendo a doença pela presença da inflamação crônica nesse órgão muitas pessoas podem passar mal no detox se estiverem com uma infecção crônica no cérebro escondida por isso é muito importante dar um polimicrobiano de amplo espectro como é o caso do CDS ou da prata coloidal antes dessa pessoa fazer o detox ou ainda fazer uma bateria de exames para investigar infecção crônica se for possível como é o caso da pesquisa da doença de Lyme sintomegalovírus coxac vírus epistembar e também do epz vírus antes de fazer um detox a pessoa deve estar muito bem hidratada antes deverá estar muito bem nutrida com bons níveis de alfa-lipoico e de glutationa que são importantes para o detox do fígado e é interessante que ela esteja também usando algumas substâncias para dar suporte à membrana celular do cérebro à membrana celular dos neurões do cérebro como é o caso da fosfate de ucolina falados em vídeos anteriores então pessoal gostou desse vídeo deixe o seu like não esqueça de assinar o canal ative o sino para ser avisado de novos vídeos e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares um grande abraço um beijo no coração não se esqueça de dar like no vídeo clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos e não esqueça de dar like novos vídeos e não esqueça de dar like novos vídeos e não esqueça de dar like novos vídeos de vídeo e aí Obrigado.